Noteg de volta aí, gurizada. Vamos falar agora sobre essa derrota vexatória, vergonhosa, que aconteceu hoje por parte do Grêmio contra o São Luís de Juiz, por uma partida que valia sim um título. Uma partida que valia sim um título. Ah, mas é a Recopa Gaúcha, Noteg. Isso aí não tem importância. Cara, vamos pensando assim, que daqui a pouco a gente tá que nem os morangos. Com pensamento de, ah, não precisa dar importância pra Recopa Gaúcha. Irmão, valeu caneco, a gente tem que jogar pra ganhar. Isso aqui é Grêmio, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui é Grêmio. Entrou dentro de campo, tem que honrar as três cores. Tem que honrar as três cores. Valeu um caneco? Tem que ganhar, é obrigação. Ah, mas é contra um time fraco. É contra o São Luís, não tem nem graça. Cara, aí que é obrigação de ganhar. Aí que vira obrigação de ganhar. Enquanto a gente tiver com essa mentalidade de, ah, é um joguinho que não tem que dar importância mesmo. Não vale nada pra nós, vale mais pra eles. Cara, a gente precisa. A gente precisa ganhar qualquer partida, qualquer título. Porque fica vergonhoso acontecer o que aconteceu hoje, cara. Olha que coisa ridícula que foi a gente perder pro São Luís de Juí. Primeiro de tudo, começa a vergonha com o nosso treinador Renato Portaluppi não indo pra partida. Cara, eu passei pano quando ele não foi pra Erechim, beleza? Até porque não era uma partida que valia título, não era uma partida decisiva, não era um mata-mata. Era uma partida de meio de tabela ali, beleza? Mas, cara, por que não foi hoje numa partida que valia título, cara? Parece que a direção e o Renato desmereceram a Recopa Gaúcha, desmereceram o São Luís. Chega a ser vergonhoso, cara. Chega a ser vergonhoso. Por quê? O Grêmio não merece isso, cara. Os torcedores gremistas não merecem isso. Aí chega lá, uma partida onde parece que nenhum jogador queria nada com nada. Tavam ali só cumprindo tabela mesmo. Tavam só seguindo o que o Alexandre Mendes falava. E tipo assim, ó, beleza, ó, tô vindo aqui, amando do Alexandre Mendes. O Renato não veio, o treinador Renato não veio, então eu também não preciso estar jogando 100%. Vou jogar aqui na minha, bem tranquilo. E me pareceu isso, cara. Porque quando tu não passa um exemplo, quando o líder não passa um exemplo pros funcionários, não vai acontecer um milagre, gurizada. Não vai acontecer um milagre. O time não ia dar a vida, o time não ia dar a vida para um campeonato, para uma partida, onde o próprio treinador tava assim, ó. E, cara, e eu passo muito pano pro Renato, tá? Quem me conhece sabe. Sou fã do Renato. Trato o Renato como ídolo, porque ele é ídolo. É um baita treinador, é um baita jogador, mas errou. Errou muito nessa. O Renato não errou pouco. O Renato errou muito. E acredito que a direção também tem errado. Por quê? A direção gremista deveria ter obrigado o Renato a ir para o jogo. Não sei de quem partiu a ideia de não ter o treinador Renato na partida de hoje, mas foi um erro. E, dito e feito, o que estava previsto aconteceu. O Grêmio foi totalmente despreparado pra esse jogo. Um time que não estava treinando junto. É um time reserva, sem entrosamento nenhum. Colocou o Gurizada na fogueira. Colocou o Estreante na fogueira. Colocou o Zagueiro, que nunca jogava, não estava entrando nas partidas. Colocou hoje também na fogueira. E aí deu tudo errado. Foi guri queimado, foi zagueiro que não estava jogando queimado. Colocou o Estreante, que também foi queimado. Então, deu tudo errado. Deu tudo errado nesta partida de hoje contra o São Luís de Juiz. Uma vergonha, infelizmente, eu tenho que falar isso, foi sim uma vergonha, uma vergonha para nós, torcedores do Grêmio. O que o Grêmio, o que a direção gremista, o que o Renato fez hoje. Que desmerecer a Recopa Gaúcha, desmerecer um título. Que, querendo ou não, é um título. Se não é título, então não disputa, então não vai jogar. Se não quer ganhar, não joga. Se não quer ganhar, não joga. Não fosse, então ninguém fosse. Mas se é para levar só a agorizada numa partida que vale título, que vale caneco, então que não fosse, cara. Que ninguém fosse. Eu acho que foi um erro absurdo. Absurdo do Renato e da direção gremista. E outra, aí vai o Jardiel, vai o Jardiel para o jogo e botam ele nos últimos 15 minutos de partida. Do que vai adiantar? É colocar para queimar o guri? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, cara, foi uma partida lamentável, foi uma atitude lamentável por parte aí da direção, do Renato, da gestão. E aí, mano, eu quero ouvir, eu quero ouvir hoje essa coletiva que eu, cara, de verdade, a imprensa vai ter que ir para cima do Alexandre Mendes para saber o posicionamento dele, do Renato, do Grêmio, o que eles têm a dizer sobre isso. Se eles se arrependem ou não de não terem colocado aí o time titular, ou pelo menos um misto, ou pelo menos o Renato ter ido, nem que fosse com o time da base, mas que o Renato tivesse ido para Ijuí também acompanhar o time. Eu acho que foi um erro total, um erro total aí do Renato e da direção. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que o Grêmio deveria ter ido com o time reserva? Acham que o Renato não ter ido? Estava certo? Estava no direito dele? A derrota foi uma consequência? Quero saber aí a tua opinião. Comenta aqui embaixo que eu quero saber de verdade a tua opinião. Beleza? Quero muito ler aí os teus comentários para a gente debater, conversar aí. Beleza? Já deixa o teu like, muito importante, está chegando agora. Deixa o teu likezão. Te inscreve no canal que é bem importante. O canal está voltando de um ataque hacker, então vem comigo. Deixa o like, comenta bastante para engajar legal aqui o canal. Fechou? Tamo junto? Posso contar contigo? Então, bora lá.